Não dá pra pegar ela daqui de baixo. Precisamos de um lugar alto. O telhado da oficina. Me esperem lá. Vou atrair a câmera zoom. Combinado. Acelerando. 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 Gancho fixante. Vai! Loop, seus propulsores já estão preparados? Eles sempre estão preparados. Vai, Loop! Acionar propulsores! Legal, galera. DJ, não se mexe. Não é, mas por quê? Farol vermelho. A lei é a lei, Maxwell. Scoot-Bot, pra direita. Agora, pra esquerda. É! Tá funcionando. E agora, Scoot-Bot, direita de novo. Ela conseguiu! Direita, Scoot-Bot! Espera! 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 Te peguei! Está a salvo, Scoot-Bot! Eu sinto muito, pai. Eu estou com a sua rampa. Sabe? Ele sabe, Rick. E foi eu que descobri. Eu sou super esperta. Bom, eu estou com a rampa. Eu acho que vou ter que usar a rampa pra tirar ele de lá. Mas sem treinamento, você vai ser jogado da rampa. É, a gente descobriu isso na prática. Eu sei. Mas eu acho que eu tive uma ideia. Não quero nem ver. Mas preciso ver. Eu vou fazer os dois. Rick, você tem certeza disso? Dê uma chance a ele, Hank. Você está pronto, Rick? Pronto, mãe. Ah, ela não chega aqui. Rick, ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Eu vou empurrá-la pra cima! Ah, não! E agora? Isso aí, Rick! Ei! Aí! Você pode descer agora, pai! Hank Zoom, pronto pro resgate! Ah, que legal! Agora vamos levar você e o seu brinquedo pra baixo, Buster! Obrigado! E lá vem sua bolinha! Hã? Ah, escute, o DJ vão trazer a sua bolinha daqui a pouco! Esse é o meu garoto! Manda bem igual o papai! Ele vai ser uma grande moto resgate um dia. Desculpe pela sua rampa de resgate, Rick. Acho que ela não foi feita pra motos grandes como eu. Ah, tá tudo bem. Você pode me ajudar a comer mais 500 caixas de cereal. Tomara que esteja com fome. Rick! Socorro! Eu tô presa! Não se mexa! Esquece o controle! Sabe, eu só tava fingindo que tava controlada como uma nivela empenada no filme. Mas agora eu tô presa! Tudo bem, Tuti! Estou aqui! Eu vou te ajudar! Todos nós vamos! É! Você pode contar com os moto-amigos, Tuti! Pode descer, Tuti! Bem devagar! Eu tô com medo! Não consigo! A gente tá aqui pra ajudar, Tuti! E depois vamos comer pizza! Lupe! Lupe! O que foi? A pizzaria tá loco ali! Não consigo! Consegue sim, Tuti! Mas com o controle! Quer dizer, com o seu irmão Rick, que tá aqui pra te ajudar, você pode fazer qualquer coisa! Vamos lá! Tudo bem! Lá vai! Aí! Vai descendo! Isso! Cuidado! Tuti! Aguenta, fica aí! Você tá bem? Acho que sim! Vamos lá! Você consegue! Isso! Isso! Continue! Devagar, Tuti! Aí, Tuti! Você conseguiu! Boa! Você conseguiu, Tuti! Obrigada, Rick! Desculpa ter te assustado! Peraí! Então o controle remoto não funciona? A Tuti só queria brincar com a gente! E eu devia ter deixado! Você até que é legal! Com licença, crianças! São muitos trabalhos pra corrigir! Puxa vida! Voltem já aqui! Eu pego! Aqui está, senhora! Puxa vida! Muito obrigada, querido! Você quer ser meu primo também? Uau, Dash! Então, essa é sua pista, né? Gostei! Tudo bem, seu experimentar? Acelerar e arrasar! Vrum! Vai, Rick! Vai, Rick! Vai, Rick! Vai, Rick! Ei, você é bem rápido, primo! E aí, vai, Désher, vai, Désher, vai, Désher! Eu tô bem! Aí, Désher! Ah, eu tô aqui! Eu só tive um... Eu bati numa pedra ou em alguma coisa e também tinha uma pouca... O seu primo é maneiro! Ele é bem rápido! Ele é incrível! Boa corrida, Rick! É! Eu teria me saído melhor, mas teve, teve, teve uma rajada de vento! Vocês querem ver uma manobra legal? Legal! Agora pode me baixar, bem devagar! Pronto! Não estou conseguindo ver nada com a câmera zoom! Está muito escuro! Eu vou usar o meu visor zoom e também o meu detector de som! É! Vai dar pra consertar! Acho que deu! O DJ está quase consertando o motor da porta! Agora eu vou puxar a alavanca e abrir a porta! Legal! Olá, guarda-bunker! Viemos te salvar! Não obedeça a manivela empenada! Não faça o que ele está te dizendo pra fazer! Por favor! Uma nivela empenada? Eu ouvi uma nivela falando com você na oficina! É ele! Oh, cuidado com suas mentes! Olá! Hã? Blipp? Não tem nenhuma manivela empenada aqui, Rick! Foi só um mal-entendido! Certo, Blipp? Obrigado por me tirar daí, guarda-bunker! Achei que ia ficar preso ali o dia inteiro! Mas, o que você estava fazendo aí? Pra começo de conversa... Endereço errado de entrega de pizza! Código zero! Tá tudo bem! Tudo por causa da placa! Se ela estivesse certa, não teria me metido nessa encrenca! Em fila! Meus parabéns, ajudantes! Eu estou impressionado! Vocês seguiram todas as regras! Em homenagem à sua coragem, vocês todos ganharam esses distintivos de ajudantes! Legal! Eu devia ter deixado você se divertir mais! Só que eu queria ter certeza que... Uou! Ela é alta mesmo! É! Acho que vão da piscinha suave de novo! As descedas também eram legais! Ei! Opa! Eu acho que só dá pra descer por aqui! E se a gente descer ela junto? Acho que eu sei como descer de um jeito legal e seguro! Escute-o! Preciso que a câmera azul me traga uma coisa! Saquei! Pronto, Tucci? Acho que sim, Henrique! Então se prepara... E vai! Isso foi demais, não é, Tucci? Bem melhor que a piscinha suave! Uou! Eu não acredito! A Tucci foi na rampa! Ela é a moto mais corajosa que eu já vi! Foi incrível! Isso foi demais, Tucci! Foi incrível! Vocês precisam experimentar! Sim! Tiveram um irmão mais velho pra ir com vocês! É! Eu acho que eu também vou andar lá na rampa! Querem saber? Deixa o meu pneu ficar mais velho! Afinal, ele tá novinho em folha e... Eu não quero gastar, sabe? É a verdade! Vroom! Olha! É o painel de controle! É por isso que os pratos da antena não funcionam! Eu não entendo nada dessas coisas! E você? Eu nem sei o que é isso! De repente é normal soltar fumaça e umas faíscas! Ei, DJ! Eu sei que você tá com medo! Mas acha que você pode ajudar a gente? Eu prometo! Você vai ficar bem! Tô! Tô! Peraí! Eu tive uma ideia! E se deixarmos a antena quebrada? Quem é que precisa de uma antena, não é mesmo? Escute, Horas! Esqueceu? Ah, é! Eu esqueci! Pode puxar! Aguenta, filho! Vroom! 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 É! Tá voando! Valeu, Rick! Pode consertar ele, DJ? Eu vou tentar! Não alcanço! Tá muito alto! O que estão fazendo aqui? O que estão fazendo? Tentando arrumar os pratos da antena! Pro seu tablet funcionar de novo! Mas o painel de controle tá quebrado e não dá pra alcançar! Ou ele tá fingindo que é um fogo de artifício! Oh! Então vocês subiram até aí em cima por mim! DJ, você não tem medo de altura? Não! Sim! Você tá quase terminando! Só tá faltando ir ao... É do outro lado da cidade! E acho que dessa vez não vai dar pra ir pelo asfalto! Fora do asfalto! É o jeito mais rápido! Você é uma moto feita pra isso, Blipp! Pode fazer isso brincando! Lembra o que seu pai disse? É só pôr as suas rodas no caminho e deixar as pizzas se equilibrarem! Puxa vida! Pizzas boazinhas, pizzas legais... Vocês não podem cair! Eu pego! Espera! Não! Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar! É com você, Blipp! Eu tô conseguindo! Você tá vendo, Rick? Eu tô conseguindo! Já estava na hora de vocês aparecerem! Adivinhem quem quebrou o recorde? O que vocês acharam? Você conseguiu, Blipp! Um novo recorde de entrega de pizza! Ah, eu sabia que ia conseguir! Filho de peixe, peixinho é! Bom, eu recebi uma ajudinha de uns moto-amigos. Não tinha uma foto melhorzinha? Ah, essa é a minha cara de foto. E aí? Ah! Ah! Não posso fazer isso de bagagem! Mas o que se o 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 o? Obrigado, Homplers! Aqui nós vamos! Riqui, Riqui to the rescue! Speed check! Spoiler up! Visor on! Gadget gone! . . . . . . O que é isso? I'm sorry. I made a little mistake. I thought it was trash, but I fixed it. No harm done. Right? You thought it was trash? Why? Well, it might need a little fixing up. Buster! Cuidado! Ricky, ao resgate! Velocidade! Boiler, trazer! Colocar visor! Preparar! Caixa fixante, vai! Tá salvo. Ah! Foi por pouco. Regra seis. Sempre diga obrigado. Obrigado, pessoal. O que deu em você ficou andando de marcha ré o tempo todo. É que tava tão divertido que eu até acabei esquecendo das regras. No final, tem que seguir as regras. Isso me lembra de uma coisa. Prontinho, Ricky. Dovei o iPhone. Buster, agora já pode correr, Ricky. Oba! Ele tá conseguindo! Vai, Ricky! Corre, Ricky! Você consegue! Ai, eu acho que o Ricky vai conseguir. Eu tenho certeza que ele vai. Viva! Dumtástico! Lamento, Senhora Motoka. Compromisso é compromisso. Olha! São eles! Senhora Motoka, finalmente. Ai, chegamos. Você conseguiu, DJ? Sabia que era capaz. Lamento, crianças, mas é tarde demais. Conforme a regra 43 do manual, nenhum carro pode entrar depois que o desfile do dia da parada já tenha começado. Regras são regras, pessoal. Oh, eu sinto muito, crianças. Vocês tentaram. Bem, é melhor eu desbloquear a rua. Eu puxo, senhor. Puxou esse carro sozinho até aqui? Isso mesmo, guarda-bunker. Ele puxou. Fantástico metálico. Por acaso, esse é o seu ultra mega raio da edição 87? É, sim. Bom, o regulamento da parada é mais uma recomendação do que uma regra. Corram, crianças. Ainda dá pra alcançar o último carro. Opa! Legal! Todos adoram o Fantástico Metálico. Ele é o melhor herói que existe. Eu acho que o herói que eles estão aplaudindo é você. Uh, lá está ele, crianças. Não falei que o DJ era forte? DJ! 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 Muito bem, DJ! Você está incrível! Mas esse é o meu lindinho. Vai ser o código do Rick ao resgate. Velocidade. Spoiler traseiro. Colocar visor. Preparar! Gancho fixante. Vai! Gancho fixante. Puxa! Quase lá! Quase lá! Código 14. Não! Código 13. Já estamos no código 12. Quase lá! Código 0. Código 0. Guarda nativa de novo. Pronto. Ficou ótimo. Viram? É uma rotatória. Obrigado, Rick. Um por todos e todos por um, guarda-banker. Fui salvo! Calma, rapaz. Chega de acidentes por hoje. Hã? É. Assim é muito melhor. Belo trabalho. Escute-o. Obrigada, guarda-banker. Mamãe! Papai! Recebemos seu chamado de emergência, guarda-banker. Hã? Geralmente, emergências têm mais... emergências? Podem cancelar o chamado, Hank Allen. O Rick já cuidou de tudo. Foi um prazer. E aí, vocês já viram o que a Scooch fez? Oh, uau! Que ideia incrível! Você fez uma rotatória. Olha, foi uma ótima ideia, Scooch. Bom, quer dizer... Esqueçam o que eu disse antes. Parece que o lendário de Wilford continua sendo um mistério pra sempre. Agora! Já tô indo. Vocês ouviram isso, gente? Eu acho que o lendário de Wilford é o meu pai! Uau! Nossa, isso vai ser demais! Ver o meu pai, o lendário de Wilford, em ação! Não tá dando certo! Tem certeza que é ele? Porque eu achei que o lendário iria ser mais lendário. Ele deve tá fingindo pra gente não descobrir que é ele! Agora melhorou. Oh, oh! Isso acontece às vezes. Acho que você vai cair. Socorro! Mãe?! Mãe? Que fantástico! Demais! Uau! Preciso arrumar um desses! Mãe, eu não acredito! Pena que você nunca pensou em experimentar o bagageiro em mim, ah? É que eu... nunca... Você é minha mãe! E ela é muito mais também! Agora eu sei disso, né? Opa! Desculpe! Desculpe, garoto! Fantástico! Metálico! Ah, é assim que me chamam! Às vezes me chamam de Incrível Fantástico Metálico, mas você não precisa! Eu sou o seu maior fã! Você é fantástico! Eu também! Você é incrível! Ei, valeu! Vocês também são! E o que acharam do show? A gente não viu... Não fomos! Pneu furado! É, foi incrível! Não foi talvez o meu melhor, a não ser pelo final! Está faltando alguma coisa! Tudo bem! Até a próxima! Ah, peraí! Peraí! Pera um pouco! Ei! Faça isso de novo, garoto! É pra fazer isso! É! É isso! Esse é o final que eu estava procurando! Tenho que tentar agora mesmo! Querem assistir? Sim, com certeza sim! Uau! Ha, 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 ha! Aí! Uau! Fantástico metálico! Fantástico metálico! Uau! Você acredita, Lupe? Gancho fixante, já! Oh! Coitado com a pintura! Boa mira, Rick! Ah! Ah! Puxa! Que peso! Não consigo parar ele! Eu tive uma ideia! Uau! Será que pode me emprestar esse peso, DJ? Claro! Pode pegar, por favor! Uau! O pai do Rick é tão forte! Ah! 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 Peguei você! Ah! Acho que isso vai ajudar a diminuir a velocidade! Você tá pronto? Tô pronto! Ah! 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 Senhor Zoom, pode me ensinar a fazer essas curvas em alta velocidade? Como você conseguiu carregar aquele peso todo? Tablet diga, isso foi incrível! Isso foi incrível! Deu certo! É, acabou sendo mais parecido com o Fantástico Metálico, afinal. Na verdade, pai, eu acho que vou mudar meu projeto. Pensei num exemplo bem melhor pra seguir.